Fala galera, beleza? Aqui quem fala é que belíssimo mais vídeo pra vocês e dessa vez estamos de volta aqui no canal, de volta com mais um vídeo E hoje a gente tá aqui pra trazer novidades e o novo trader de One Piece Odyssey, o novo jogo de One Piece Um jogo aí incrível que eu tô muito hypado pra jogar, a gente vai trazer mais informações dele pra vocês Então se você curte esse tipo de vídeo, não esquece, deixa seu like, clica no gostei, é muito importante que você deixe seu like Pra ajudar o nosso canal a continuar crescendo, assim o YouTube entrega pra mais e mais pessoas os nossos vídeos Então dá aquela moralzinha aí pra gente, clã, ajuda o nosso trabalho, deixa aquele like maneiro pra fortalecer Também não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações Pra você não perder nenhuma novidade, tanto de One Piece quanto diversos outros jogos de anime e orientais aqui no canal Então se inscreve aí e ativa o sininho pra todas as notificações, pra você não ficar de fora de absolutamente nada Bom meus amigos, pra quem não conhece o One Piece Odyssey, eu trouxe já algumas vezes aqui no canal informações desse jogo Eu já cheguei a jogar ele por duas vezes, eu pude testar a beta do game lá na Anime Friends e depois na BGS Então é um jogo que eu já estou um pouco mais familiarizado e já pude ter ele em mãos pra eu saber do que eu estou falando aqui pra vocês One Piece Odyssey é um RPG japonês que vai sair no começo do ano que vem, dia 13 de janeiro Ele será lançado pra Playstation, Xbox e também pra PC Então fica ligado porque é um jogo bem maneiro, tá? Visualmente o jogo é deslumbrante, tem gráficos absurdamente lindos Lembra muita coisa até de Dragon Quest, eu diria Tem coisas bem legais, algumas coisas do cenário também me lembram um pouco Tales of Arise É um jogo lindo, cara Visualmente ele é deslumbrante e pessoalmente, enquanto você joga numa tela maneira Ele é muito mais lindo do que você consegue ver aqui no YouTube, tá? Eu garanto pra vocês Eu pude testar lá no stand da Bandai junto com a Samsung na BGS, cara Numa TV Zona Braba O jogo fica deslumbrante de encher os olhos de tão lindo que fica, cara De verdade, é muito maneiro Nesse novo trailer a gente teve mais do mapa e ambientação de Alabasta A gente pôde ver os personagens ali transitando um pouco mais por Alabasta E a ambientação, cara, tá lindo, tá incrível Vai ser muito legal poder explorar ali o mundo de Alabasta E também os outros mundos, a ilha, que a gente vai se encontrar nesse jogo Então, cara, mal posso esperar pra poder explorar tudo Parece que tem muita coisa pra fazer Uma das coisas que eles mostraram é que tem muita missão secundária e eventos pra você fazer no mapa Você fala com o NPC, ele vai te dar uma missão secundária Fala com outro, ele vai pedir pra você pegar alguma coisa Tem muita, muita coisa pra fazer Não vai faltar coisa pra você poder explorar e achar ali o que fazer nesse mapa Isso é muito importante porque um jogo RPG, cara Pra mim ele tem que ter várias aventuras Vários caminhos e várias coisas que você pode fazer dentro dele Além de seguir apenas a linha principal de história Então, aparentemente, esse jogo vai dar bastante coisa pra gente fazer Inclusive a gente pode até caçar recompensas A gente vai poder pegar ali o cartaz de procurado de algumas pessoas Caçar aquela recompensa pra gente receber uma graninha Pra gastar com os nossos personagens Isso é muito interessante Esse jogo, cara, cada vez que eu tenho novidades dele Eu só me surpreendo mais e mais E deixa o meu hype ainda mais alto pra jogar ele, cara Outra coisa que eles mostraram nesse trailer É que a gente vai ter algumas missões específicas Que vão ser dadas pra alguns dos personagens da tripulação do Chapéu de Palha Por exemplo, um cozinheiro vai dar uma missão pro Sandy Pra ele conseguir pegar alguns ingredientes e tudo mais Pra ele aprender uma nova receita Então, o Sandy que vai precisar completar aquela missão Claro que você vai poder usar os outros personagens juntos, sim Mas a missão é direcionada ao Sandy Tem uma outra que é direcionada ao SOP Que ele basicamente tem que achar ali alguns ninhos E atirar com o seu estilingue Pra derrubar aqueles ninhos e pegar Então tem muita coisa legal Que vai depender ali de cada personagem Ela, por mais que você vai poder usar em combate Todos os personagens juntos Vai ter missões que vão ser específicas Pra cada um dos Chapéus de Palha Isso é bem legal porque dá uma dinâmica maneira Que eu acho que faltava em alguns jogos de One Piece Você ter ali uma dedicação aos Chapéus de Palha em si E não apenas ao Luffy Inclusive é uma das minhas maiores críticas ao One Piece World Seeker O jogo não é mundo aberto, tá? Mas ele vai ter grandes áreas pra você explorar Como você tá vendo aí A gente vai ter vários caminhos Inclusive tem um momento que o Luffy tá caminhando E aí a Nami avisa ele que tem um outro caminho Que talvez ele possa chegar lá com os poderes de esticar o braço dele E aí ele chega lá e tem um tesouro E a Nami fala Ah, a recompensa pode ficar comigo, né? Já que fui eu que achei esse tesouro Então uma coisa que eu achei bem legal É que os outros personagens vão também avisar Ah, eu vi aquele caminho ali alternativo Que você acha de dar uma olhada Então você não vai seguir só reto Você vai poder literalmente explorar aquelas grandes áreas E tentar encontrar ali objetos, tesouros e o que mais for Então é bem empolgante Porque, cara, One Piece basicamente tem que ser uma aventura, cara E esse jogo ele tá se propondo a trazer uma aventura Dos chapéus de palha com A maiúsculo Vai trazer ali literalmente uma odisseia Assim como o título vai ali sugerir Eu tô bem empolgado Vai ser muito maneiro mesmo Ele também tem mais cenas de combate Onde ele deixa ali algumas habilidades dos personagens Que eles não tinham mostrado ainda E as lutas, eu posso te dizer Que todas as animações de ataque Estão cabulosamente lindas de se ver Você tá vendo aí na tela Eu não preciso mentir pra vocês E visualmente ali Na hora que você vê pessoalmente Jogando na sua TV aí Você vai ver que é muito brabo, cara A animação de luta é bem maneiro O combate é de turno Outra coisa que é bem legal Que eles deixaram ali mostrando É que o Sanji vai poder, por exemplo Cozinhar um prato Pra você poder recuperar a vida Daquele personagem A Nami tá com uma vida baixa Aí se você tem os ingredientes Pra fazer um prato Você pode dar a ação Pro Sanji Criar um prato Pra assim Recuperar a vida da Nami E assim por diante Então é uma mecânica bem legal Que provavelmente Só o Sanji vai ter Bem maneiro isso Você não vai depender Só de item de cura Você também pode cozinhar pratos Pra dar buffs Seus personagens E também curar Os aliados Isso é bem legal Com o PCO Você tem tudo ali Pra ser um prato cheio No mundo Do RPG japonês De verdade Vocês precisam dar uma chance Pra esse game Eu sei que tem muita galera Que torce o nariz Pelo combate ser de turno Mas é muito dinâmico Ele é bem divertido Ele tem um sistema de áreas Onde você, por exemplo Tem que liberar uma área Que o SOP tá Que ele tá cercado por inimigos Se não Você vai perder aquela batalha E o SOP vai morrer Então é bem legal Ele tem um sistema bem dinâmico De combate Por mais que seja de turno É bem maneiro Recomendo demais Que você dê uma chance Pra o One Piece Odyssey Quando ele chegar É um dos jogos Que eu mais tô hypado Pro ano que vem Logo de começo No ano que vem Vai ter bastante coisa legal E o One Piece Odyssey De verdade É o que eu mais estou hypado Cara, curtiu? Deixa um like aí Clica no gostei Deixa aquela moralzinha Pra gente Dando aquele like Também não esquece De mandar nos comentários O que você achou Do One Piece Odyssey Se você pretende Dar uma chance pra ele ou não Eu quero saber Vai dar uma chance pro jogo? Manda nos comentários Também não esquece De se inscrever E ativar o sininho Pra receber todas as notificações Pra você não perder nenhuma novidade Tanto desse jogo Quanto diversos outros jogos de anime Muito obrigado Aos apoiadores e subs do canal Faça parte dos apoiadores Você também Link na descrição Primeiro link aí Da descrição Seja um dragão Você também Certo? Tamo junto meus brothers Valeu, falou E até mais Tchau 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 Tchau